Amigos Wondorkidóflos, tudo bem? Amores, hoje são 3 de dezembro de 2017, como prometido. Vou fazer o sorteio do meu vídeo promocional em gratidão pelos meus seguidores do YouTube e também pelos membros do grupo dos Wondorkid. Olha só, esse vídeo promocional valendo 3 plantas fantásticas, só tem pouco mais de 300 comentários. Eu acho que o pessoal não quer ganhar planta não. Tá bom, mais chances para você, tá? Então, mas antes ainda faltam alguns espaços na cartela do meu irmão Reginaldo, como eu havia dito. Quem quiser comprar essa cartela, procura meu marido Milton no celular, tá bom? Uma carteléia Varneri Albenses Ricardo Bels, valendo. Uma carteléia Varneri Tipo, uma carteléia Labiata e uma carteléia Valkiriana, uma torcida bonita, tá bom? Então, quem quiser ajudar o Reginaldo a comprar o celular, compra a cartela laranja. Amados, vamos lá, esse é o vídeo promocional que vale um kit de orquídeas, tá? Então, CTRL-C. Agora eu vou lá no programinha do canal para fazer o sorteio. Vamos ver, é aqui amor? Isso. Vamos ver quem vai ganhar o kit, tá bom? Olha só. Aqui, vamos lá, vamos ver quem ganhou. Lourdes Souza. Muito obrigado. Lourdes Souza. Lourdes Souza, procure o meu marido Milton no Zap para você passar o endereço, tá bom? Eu vou lá comentar no canal sobre o seu comentário, pedindo para você comentar com ele. Ou você pode colocar o seu zap lá, ou chamar o meu marido no Zap para você mandar seu endereço e ganhar o seu kit de presente. Muito obrigado a todos. Beijo! Tchau. Tchau, tchau.